Olá, para você que acompanha o Interesse Público, é hora de ficar por dentro dos assuntos que foram destaque no Ministério Público Federal, no Redação MPF. Em Macapá, a Polícia Federal cumpriu 11 mandados de busca e apreensão na Operação e Healing, em processo que apura indícios de crimes eleitorais em 2020, a pedido do Ministério Público Eleitoral. A ação, que tramita em segredo de justiça, teve início após a abordagem de um homem no dia da votação e possível prática de compra de votos, portando dinheiro em espécie e santinho de candidato. Com o avanço das investigações, foram encontrados indícios de uma logística organizada de compra de votos, além do transporte de eleitores no dia da votação, práticas que configuram crime eleitoral. Os documentos e materiais apreendidos pela Polícia Federal, durante a operação, vão dar continuidade às investigações. No Rio Grande do Sul, o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública em desfavor da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI e da União, por causa da demora iniciar e concluir a identificação e a delimitação de território da comunidade indígena Caingang de Pontão. Atualmente, a comunidade está acampada em imóvel da SEASA, no município de Passo Fundo. De acordo com o MPF, a demora da administração pública na conclusão da regularização fundiária vem causando enormes prejuízos para o grupo e para toda a população local. Além da insegurança jurídica, muitos serviços públicos básicos constitucionalmente assegurados, como educação, saúde, saneamento, vem sendo prestados de forma insatisfatória ou deficiente pelos órgãos responsáveis, sob a justificativa de que a área não está oficialmente reconhecida. A Procuradoria-Geral Eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral celebraram nesta semana um acordo que estabelece diretrizes para a atuação conjunta no enfrentamento da violência política de gênero. A ideia é garantir, com uma campanha voltada para toda a sociedade e a criação e divulgação de um canal específico de denúncias, os direitos de participação das mulheres, destacando a importância das declarações da vítima e elementos indicativos do crime eleitoral. Dados do Observatório de Violência Política contra a Mulher apontam que 44% das candidatas nas eleições municipais de 2020 foram vítimas de atos violentos. Queremos reduzir essas estatísticas que atentam contra mulheres e contra a nossa democracia. Saber identificar, coibir e punir este tipo de crime, que assume aspectos não só físicos, mas também de natureza psicológica, simbólica, moral, econômica e institucional, é missão nossa e de toda a sociedade. É com esse complementimento que desejamos implementar, juntos e juntas, paradigma novo da política brasileira, que garanta às mulheres verdadeira igualdade de condições e de reais oportunidades, livres de qualquer espécie de violência e de discriminação. O trabalho de fiscalização começou no dia 4 de julho e continua em andamento em todo o Brasil. Quase 50 equipes formadas pelas Polícias Federal e Rodoviária Federal, Subsecretaria de Inspeção do Trabalho pelos Ministérios Públicos Federal e do Trabalho, além da Defensoria Pública da União, participaram das operações que aconteceram em 22 estados e no Distrito Federal. Tivemos denúncias vindas de vários canais, então muitas denúncias atendidas foram recebidas pelo Ministério Público do Trabalho, por meio do nosso site principalmente, que é www.mpt.mp.br. Tivemos muitas denúncias do sistema IP também, da CIT, e denúncias feitas por meio do Disque 100 também entraram na programação. Inclusive algumas denúncias de trabalho escravo doméstico foram feitas via Disque 100 e levaram a resgate de trabalhadores. E como eu falei, teve alguns resgates também que aconteceram independentemente de denúncias, a partir de fiscalizações que foram feitas em determinados setores, sobretudo na área rural. Ao todo, 337 trabalhadores foram resgatados. Desse total, 149 eram vítimas de tráfico humano. Goiás e Minas Gerais foram os estados com o maior número de ocorrências. Além de homens e mulheres, na operação também foram salvas crianças e adolescentes. Parte deles, migrantes do Paraguai e da Venezuela. O papel do Ministério Público Federal, ele se dá em várias vertentes. Por quê? Porque através da radiografia, do resultado dessas operações, nós vamos ter a parte criminal, nós vamos ter as questões sociais. E dentro do Ministério Público Federal, nós tomamos essas providências com relação ao crime, coibir efetivamente esse tipo de crime e também encaminhar para os órgãos competentes do Ministério Público Federal as providências que possam ser tomadas da melhoria do atendimento dos direitos sociais dessas pessoas. Incluir essas pessoas realmente na sociedade brasileira, fazer a inclusão delas no mercado de trabalho para que possam realmente participar de forma mais efetiva do contexto social. Os empresários envolvidos no esquema de trabalho escravo foram notificados e obrigados a formalizar o vínculo empregatício das vítimas. Além disso, obrigados a pagar quase 4 milhões de reais em salários e verbas indenizatórias. E não é só isso. Todos podem ser responsabilizados por danos morais e condenados a pagarem multas, além de responder criminalmente. Ao promover a denúncia, uma ação penal contra os envolvidos, o Ministério Público precisa estar embasado em evidências, em provas. E aí, normalmente, nesse tipo de crime, as provas são depoimentos dos trabalhadores, testemunhas das vítimas e também a importância dos registros visuais, fotografias, imagens, vídeos. Às vezes, por exemplo, se tem água, que é água de bebê, pode fazer uma perícia nessa água para ver a potabilidade da água. Então, são todos esses elementos que, reunidos, vão configurar a condição degradante. O trabalhador relatando que ele recebeu uma proposta em um estado, chegou lá, a realidade foi outra, que ele trabalhava de 7 da manhã às 6 da tarde, que ele não tinha horário de descanso, que ele dormia numa rede, num relento. Então, esse relato de vários trabalhadores, aliado a provas, a evidências robustas, vídeos, ele fundamenta a ação penal. E a participação nossa, no grupo móvel, também tem esse intuito de qualificar essa prova. Porque, muitas vezes, esses trabalhadores, eles não são encontrados posteriormente para serem ouvidos numa investigação. Então, o que é que nós temos feito? Nós temos coletado depoimentos desses trabalhadores em vídeo, no momento da fiscalização. Então, a gente está lá em campo, já aconteceu comigo, por exemplo, no interior de Minas e no interior da Bahia. A gente vai até a prefeitura, pede uma escola, um local onde a gente possa ficar um ou dois dias, chama todos os trabalhadores, coleta o depoimento deles em vídeo, às vezes chama os empregadores também, quando estão presentes, já coleta o depoimento também. Já aconteceu também situações em que nós pedimos a produção antecipada de prova perante a justiça. Recentemente, teve um caso em Tucuruí, no Pará, em que o colega lá conseguiu a produção antecipada de prova. Então, logo após o resgate, esses trabalhadores já foram ouvidos perante um juiz. Então, isso já facilita a coleta da prova e a prova fica mais robusta para embasar uma condenação criminal. Depois dessa última notícia, eu fico por aqui. A gente se encontra na próxima semana.